Olá, meninos e meninas, tudo bom? Professor Douglas, professor de Geografia do nosso curso pré-enem, tá? Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, barba também curta, certo? Uso óculos de hastes grossas e estou vestindo a nossa camiseta aqui, cor magenta do nosso curso, tá, gurizada? E por cima dela um casaco, né, porque hoje está frio, tá, meninos e meninas? Aula 11, ó, chegamos na aula 11, tá, gurizada? E todo início de aula, tu já sabe. Eu deixo aqui os meus contatos, né, e o nome do meu colega, o professor Ernesto Luiz Alves, que me dá um apoio aí, certo? E aí eu te deixo aí meu Instagram e o meu e-mail, gurizada, teve dúvida, não entendeu muito bem, entra em contato, pergunta, não vai para a prova com dúvidas, porque isso pode te dar alguma questão aí que tu poderia utilizar para passar no teu, no nosso Enem, tá? E marca lá, né, arroba Douglas Robel, certo? Como dando um apoio aí para o nosso curso, tá? Vamos lá então, vamos começar. O que a gente vai ver hoje, ó? Espaço Agrário Brasileiro e Concentração Fundiária, tá? É algo aí que, durante o nosso Enem, certo, vai permeando, né, as nossas questões aí da nossa provinha, tá? E olha lá, o que eu trago para vocês? Uma pergunta, tá? A gente sempre fala, né, vocês escutam, vocês leem latifúndio e minifúndio, mas, afinal, o que é isso? O que é um latifúndio e o que é um minifúndio? Qual a relação entre eles ou qual a distância entre eles? Durante a nossa aula, nós vamos ver as diferenças entre eles, tá? Vamos começar, olha aqui, ó. Lembra lá daquela primeira aula, né, da aula anterior, nós falamos então que o sistema Plantation, certo? Que era todo ele voltado para o mercado externo, foi aplicado então às colônias. E o Brasil foi uma colônia, certo? O Brasil foi uma colônia de Portugal. E aí começa com esses cortes do nosso território, que a gente chama de capitanias hereditárias. E o nome já diz capitanias hereditárias, vai passando de pai para frio, vai ficando ali na questão da família. E o primeiro grande cultivo, a gente sabe, que foi a cana de açúcar, né, o ciclo da cana, a gente vê completamente voltado para a Europa, né, e aí vai se perpetuando esse sistema Plantation aí, tá? Então, a gênese do Brasil, ela está nessa questão agrária. Ela está nessa questão aí de produção, ela está nessa questão aí voltada ao plantio, tá? Ah, meninos e meninas, aqui está mostrando aí para vocês o mapa antigo, né, o mapa daquela época, das capitanias, aquela coisa toda. E o mapa mais moderno aí, né, o mapa das capitanias, mostrando, né, aonde seriam os estados, aquela coisa toda, tá? Mais limpo, vamos dizer assim, mais clean, mais bonitinho, tá? Vamos, então, passar o nosso slide, né, vou passar agora o slidezinho, vou passar o slide, vamos lá, vou passar, passei o slide, e aí nós entramos na agricultura brasileira, né, dentro dessa parte, que o grande motor, a gente viu, né, que os, são essas questões agrárias, e uma delas é o café, gurizada, a gente vê, né, o café aí em história, vê em outras relações aí, tanto a sociologia, né, o café, então, foi o grande motor dessa questão econômica brasileira, né, um dos grandes questões econômicas, tá? Então, a partir do café, então, nós temos o declínio também da mineração, essas questões, tá? E eu trago, ó, uma imagem de Cândido Portinari, né, o café sendo produzido, sendo colocado, né, mão de obra escrava, muitas vezes, e depois tu passa para a mão de obra estrangeira, tá, gurizada? Mas primeiro a mão de obra escrava, que a gente vai utilizando aí nessa questão aí do café, tá? A galera do café depois, né, o declínio do café é pós Primeira Guerra Mundial ali, tá? E aí o Brasil era produtor de café, e eu trago agora para vocês, ó, esse slide, certo, a partir, então, de 29, né, nós temos, a partir de 1909, né, mas 29 é o ápice aí da crise cafeeira, é quando nós temos a crise de superprodução no mundo, tá, gurizada? Nós temos aí, nós estamos no período entreguerra, 1929, e o mundo inteiro está sofrendo uma crise de superprodução, o capitalismo está sendo questionado, né, aquela coisa toda. E o Brasil, nós tínhamos, nós exportávamos, como eu falei para vocês, o café. E uma das medidas do governo foi justamente não exportar e queimar esse café, ó, certo? Aqui tem fotos da época, né, a primeira foto aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai aparecer na tela, é justamente isso, ó, a galera ali com café, uma pá e o café queimando, certo? Para não ter produção, para não ter excesso, né, esse D, essa produção, para tu ter um valor um pouco melhor, tá, meninos e meninas? Na de baixo aqui, ó, vou mostrar para vocês, é justamente a questão férrea, né, a ferrovia, né, que levava ao Porto de Santos, a galera simplesmente jogou, vai mostrar aí para vocês, jogou o café e tocou fogo. Olha só como é que é uma foto, né, do morro ali perto, mostra, olha a quantidade de fumaça, imagina o cheiro de café que estava nessa época aí, tá? E aí, então, essa questão cafeeira, né, essa galera que tinha o dinheiro, depois ele vai colocar dinheiro na indústria, tá, gurizada? Porque eles vão diversificar, tá? Eles vão pensar, bom, não dá para a gente só ficar com o café, porque nós estamos numa crise, então nós vamos diversificar. Daqui vai sair a burguesia industrial brasileira, tá, gurizada? Fica com essa dica aí, mas hoje a agricultura brasileira, vamos lá, vamos passar mais um. E aí o que nós entramos? Entramos nos dias de hoje, tá, gurizada? Entramos na atualidade, ó. A agricultura, então, brasileira, então, se divide em duas, tá, gurizada? Como no mundo inteiro, no agronegócio que nós temos as commodities, tá? Isso pode aparecer essa palavrinha para vocês, commodities, tá? E commodities nada mais são do que produtos que não tiveram industrialização ou que foram pouco industrializados, tá? Foram pouco manufaturados, né, pouco... Tiveram pouco beneficiamento. Vamos supor, minério de ferro. É uma commodity, eu não transformei ele em ferro, eu só peguei aquele minério, né, peguei aquela terra, né, e separei o que é ferro, o que não é dela e exportei. Soja, por exemplo, é uma commodity, gurizada, porque eu só plantei e exportei. Eu não fiz o óleo de soja, eu não fiz o farelo de soja, eu não beneficiei esse produto. Então, commodities são justamente esses produtos, né, que não recebem beneficiamento. E dentro dessa divisão também nós temos a agricultura familiar. E aí nós entramos justamente na aula anterior, que ela é responsável por 65% a 85%, depende da região, né, de produção de alimentos. E aí, lembra que a gente falou, né, que a questão agrária familiar, né, a agricultura familiar, ela tem essa questão de policultura, né, de vender para o local, né, fazer a feira, né, mostrar aquela questão ali, tá? E para vocês terem uma ideia, hoje o agronegócio corresponde a 25% do PIB, gurizada, é muita coisa relacionada a isso, tá? E aí nós destacamos justamente a soja, o milho, a cana e o feijão. Outras coisas também a gente pode destacar, como o minério de ferro, entre outras coisas. Olha as fotinhos que eu trouxe para vocês, ó. Aquela, o agronegócio com as, maquinário, né, muito bonito ali, tem um trator, né, fazendo, é, passando algum produto. E abaixo nós temos justamente essa agricultura familiar, né, essa policultura, certo? Olha aí, ó, certo? A gurizada, né, a família ali produzindo alimento, né, alguma hortaliça ali para vender. Tá, meninos e meninas? Vamos lá, então, vamos passar o slide. E aqui estão os produtos que nós mais exportamos, tá? Então, na atualidade, como eu falei para vocês, nós temos essa questão aí. Olha lá o minério de ferro, ó, gurizada, despontando, né, algo extremamente importante aí que o Brasil exporta, minério de ferro, uma commodity. Soja, em segundo lugar, né, soja com o seu plantio ali, com a sua área extremamente grande, né? Óleos brutos e de petróleo, isso quer dizer o petróleo bruto, né, sendo exportado. Olha as três grandes questões aqui que nós temos de produção, né? E aí, dentro dessa área, nós também temos a divisão da questão relacionada ao serviço. Então, nós temos serviços que são relacionados a isso aqui. Por exemplo, o petroleiro, né, que vai levar ali, ele entra como serviço, não como commodity, né? Vamos pegar aqui o cara da soja, o caminhão lá, o granelheiro, certo? Ele entra como serviço, mas ele está relacionado à soja. Então, é um... São três grandes, né, fomentadores aí da nossa economia, né? E fora as outras coisas que vêm aqui, né? Farelo de soja também, um grande produto aí, e justamente um pouco o beneficiamento quando tem ali a soja, né? Então, está aqui as dez maiores... os dez maiores produtos exportados pelo Brasil. Nota, tudo relacionado à agricultura ou à extração, tá, gurizada? Relacionado a essa questão aí de primeira ordem, né? Minério de ferro, carne, bovina, olha aqui, ó, despontando como o quinto grande elemento sendo exportado aí pelo Brasil. E essa carne pode ser tanto abatida, né, como carcaça, como sendo o animal vivo também, tá? Tem algumas... alguns locais que compram esse animal vivo, tá? Vamos passar, então, mais um aqui? Pá! Aqui, gurizada, é a fronteira, a atual fronteira agrícola que nós temos no Brasil, certo? Mapitoba. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Eu trouxe aqui um mapinha, ó, um mapa, né, pra vocês, mostrando aonde é essa região, tá? Então, desde 2005, que nós temos um fenômeno dessa... dessa exploração dessa região, uma região extremamente rica, passa o Rio São Francisco, certo? Faz parte alguma... uma área ali bem grande, justamente dessa área do Mapitoba, tá? Então, ela é banhada pelo Rio São Francisco. Nessa região, pra vocês terem uma ideia, ó, mostra ali essa região do Rio São Francisco, né, a bacia do Rio São Francisco. Então, nessa região do Mapitoba, nós temos uma grande produção também de frutas, só que essas frutas aí são justamente pro mercado externo, tá, gurizada. É colhida, vamos supor, de tarde, no início da noite tá no avião e de manhã tá sendo distribuído na Europa. Então, é algo super rápido, né, é algo que vai fomentando a utilização aí das terras desses locais, tá? Outra coisa que vai ser utilizada também nessa região, vai ser plantada também a soja, né? A soja é outro local também muito utilizado aí, né, pra soja. As terras dentro desses locais aí tem um valor agregado muito grande, tá? É muito grande aí o valor que se tu tem pra comprar uma fazenda nesse local, que tu vai ter que desembolsar. Tá, meninos e meninas? Então, Mapitoba, lembra? Mapitoba é a fronteira, a atual fronteira agrícola que nós temos no Brasil, certo? Nós chegamos aqui nessa, nas portas ali da Amazônia, não tem muito, e aí, então, se volta pro outro lado, né, e vamos em direção, então, a esse acrônimo, né, essas palavrinhas aí, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá? Vamos passar mais um aqui? E aí, gurizada, nós entramos justamente numa área, né, numa questão aí meio barra pesada aí, né, que é a exploração da Amazônia, né, gurizada. A extensão, então, das pastagens na Amazônia são muito fortes, né, a essa questão aí de desmatamento, né, e a utilização justamente pra produzir esse gado, tá? Como eu mostrei ali pra vocês, o gado é exportado, então, dá dinheiro, né, é um produto aí que tem um valor agregado, tá? Então, essa pecuária que nós temos hoje, ela é extensiva, tá, gurizada? Então, ela é mais barata e demanda muita área. O que que isso quer dizer? Eu pego esse animal e coloco no pasto e deixo, né, ele lá, se alimentando desse pasto e engordando. Quando ele chegou no peso ideal, eu retiro e mando pro abate ou pra exportação. O que que isso demanda? Não demanda muita tecnologia, demanda muita área, né, esse animal vai ter que percorrer uma área grande, ele é um animal grande, né, aí de 500, 600 quilos, e ele precisa aí de uma quantidade enorme de pasto pra poder, né, ficar pesado. Então, tu vai precisar dessa área. Já a intensiva, certo? A pecuária intensiva, tu vai confinar esse gado e vai dar esse alimento. Então, precisa muito, é cara, né, porque tu vai ter que agora bancar esse animal. E, claro, demanda pouquíssima área, né, o contrário à intensiva, tá? Então, olha aqui, ó, a exportação da carne corresponde a mais ou menos 3% das nossas exportações gerais. Isso é muita coisa, né? E olha lá o faturamento, 6 bilhões de reais, tá? Do produto interno bruto, já corresponde a 6%. É muita coisa, tá, agulizado. Dentro desse PIB do agronegócio, que a gente tinha falado, é 30%, representa um terço. Então, é lucrativo eu manter gado, certo? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos entrar por uma área de expansão, que é a área justamente da Amazônia, né? Nós vamos aqui fazer, ó, vou mostrar o mapa aqui pra vocês, né? Nós temos um arco de desmatamento e esse arco de... Olha aqui, ó, o arco de desmatamento e esse arco de desmatamento justamente tu vai ganhar, né? Quem for utilizar essas áreas, né? Vai ser justamente duas... Em dois momentos. Primeiro, quando tu corta a árvore, né? Daí tu vai vender a madeira. E segundo, quando tu coloca esse animal. Então, tu não vai ter grandes... Tu não vai ter grandes questões de dinheiro, de financeira, né? Tu só vai cercar ali, bota o animal, deu, engordou, tira e assim vai, tá? Então, o ciclo é esse, tá? Desmato, coloca o gado e aí venda essa carne, tá? Meninos e meninas, esse é o ciclo, então, do desmatamento. E aqui está, ó, justamente esse arco, né? De desmatamento que vai avançando sobre a área de mata, tá? Nós já vimos que esse solo aqui não é um solo fértil, ele é um solo complicado, né? Ele passou por lixiviação, aquela coisa toda. Então, para eu plantar, fazer uma plantação, é caro, porque eu tenho que gastar um dinheiro enorme para ter rentabilidade desse solo, tá? Fazer as retificações necessárias. E aí nós vamos entrar nessas questões históricas. Primeiro, como eu falei para vocês, as capitanias hereditárias, tá, gurizada? Então, eu lotei ali toda a área brasileira e cedi algumas famílias importantes de Portugal e aí se tornaram as capitanias hereditárias. E aí, com o fim dessa questão colonial, a gente tem os poceiros e grileiros, tá, gurizada? O que é um poceiro? Existe uma diferença entre você ter a posse e você ser o dono, né? Você ter a posse e ser o dono dessa terra. Posse é quando você usa essa terra. Dono é aquele que tem a propriedade da terra. Então, quando a gente aluga, por exemplo, um imóvel, eu tenho o direito desse imóvel, mas a posse desse imóvel está com o locatário, tá? E aí, então, nós temos em 1850, as leis de terras, tá? A lei de terras, né? O que que acontecia? Transformava a terra em mercadoria. Aqui nós temos o grande problema. Transformar a terra em mercadoria. Dizer o seguinte, eu posso vender essa terra. E aí o governo começa a liberar essa venda dessa terra. Antes nós tínhamos as terras, eram todas ligadas ao governo. E aí nós começamos a ter justamente a mercantilização dessas terras. E aí quem é que tem acesso a essas terras? São pessoas, né? Que tem alto poder aquisitivo, que vai conseguir bancar essas terras, né? E vai transformar essas terras em local proprietário, né? Dessa pessoa aí, tá? E aí, então, nós vamos ter justamente o problema social que nós vamos ter, vai ser a formação desses bolsões aí sociais que a gente chama de favela, tá? A gênese propriamente dita da favela, ela começa justamente nessas leis de terras que a gente começa a expulsar as pessoas das terras, tá? Vamos passar aqui, então? Olha lá, ó. E aqui nós temos justamente a concentração fundiária. Então as pessoas vão comprar esses homens, né? Vão ser poucos, eles vão comprar, vão ter muita terra, vão ter áreas extremamente grandes aí relacionadas a isso. E aí eu trago uns dados, né? De porcentagem de estabelecimentos, tá? E as suas áreas. Olha lá a primeira linha. Menos de 100 hectares. Quase 90% dos estabelecimentos, isso quer dizer quase 90% dos estabelecimentos rurais, são de pequenos, menores do que 100 hectares. Isso quer dizer são pequenos locais, são pequenas fazendas, sítios, entre outra questão. E olha quanto que ele ocupa da área produtiva, da área brasileira, 20%. Então quer dizer, 90% dessas pessoas que detêm alguma unidade agrícola, tá em 20%. De 100 a 1.000 hectares, nós temos aí 9,4%, então são 35, 34,8% da área que nós temos. Então é de médio porte, de 100 a 1.000 hectares. E mais de 1.000 hectares, olha lá, 1,2% e aí corresponde a metade do território brasileiro, 45%. Então 45%, metade dessas territórias agrícolas, agricultáveis que a gente tem, tá na mão de apenas 1,2% da população. Isso quer dizer são muito poucas pessoas que têm muita terra relacionada a isso. O que vai ter problema dessa questão? Vai ser justamente a produção. O cara vai querer produzir alguma coisa, pode não ser alimento, pode ser alguma commodity, e aí vai ter essa concentração fundiária nessa mão dessas pessoas. E os poucos que têm vão migrar para a nossa cidade, e aí vai ter todo o problema social. E eu mostro aqui para vocês o mapa justamente dessa concentração, tá, gurizada? Essas áreas em vermelho é justamente as áreas de maiores hectares. Olha aqui, o Rio Grande do Sul também tem uma área grande aqui com grandes hectares. Agora tu pega aqui, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, certo? Justamente o Mapitoba, aquela área lá tu vai ver que são áreas extremamente grandes com mais de 1.000 hectares. Tá, gurizada? Então são áreas aí, são terras com larga escala e na mão de uma pessoa só. E essa pessoa vai tomar as decisões que ela tiver que tomar, né? Enfim, aquela questão toda. Tá, meninos e meninas? Vamos passar mais um aqui, ó. E aí nós entramos, o que é minifúndio e o que é latifúndio? Minifúndio é todo imóvel com área cultivável inferior ao módulo rural. E aí agora chegamos no módulo rural. Módulo rural é a quantidade de hectares que eu preciso naquela região para poder sobreviver, poder plantar, para poder fazer, conseguir sobreviver naquela região. Então vai depender muito da fertilidade do solo, tá? Esse módulo rural. Tem módulos rurais, por exemplo, que são 10, 12 hectares. Agora há módulos rurais, por exemplo, de 40 hectares, certo? Então são locais aí que a fertilidade não é tão boa, né? Então vou precisar de uma área maior para mim poder sobreviver. E aí nós temos, em contrapartida, o latifúndio, que é uma grande propriedade rural, né? Muitas vezes, e geralmente não é cultivada, né? E não explora, então, portanto, esse aproveitamento econômico e esse torne produtivo, tá? E aí nós temos dois tipos de latifúndio. Um que é pela dimensão, então são propriedades extremamente grandes, né? Superior, então, a 600 vezes o módulo rural. Possivelmente são produtoras de monocultura, aquela questão, né? Relacionadas à monocultura. E o latifúndio por exploração, né? Que é de maneira geral, então, característica de improdutividade, são aqueles locais que estão justamente com pouca produção, tá? Então aqui nós temos justamente o que é um minifúndio e um latifúndio respondendo aquela nossa primeira questão, tá, gurizada? Vamos passar, então, aqui? Vamos passar mais um slidezinho. E aí nós entramos justamente nessa questão da reforma agrária, das lutas, né? Que nós temos. Então, no início do século XX, então surgem essas primeiras organizações aí de reforma agrária. Mas isso é um pouco antes, olha lá, na gestão do João Goulart, certo? De 62 a 64. Então nós começamos a ter os debates relacionados a isso. Não necessariamente só a reforma agrária, mas ele chama, né? O Juscelino Kubitschek começa com essa ventilação de questão aí, é justamente as reformas de base. Então tu tem... E a reforma agrária é uma reforma de base, é uma reforma relacionada a isso. Então não é só a reforma agrária, mas João Goulart começa. Quando entram os militares, né, no poder, eles fazem uma reforma agrária, eles tratam aí dessas questões. E aí eles utilizam terras devolutas, né, para destinar essa reforma agrária. O que é uma terra devoluta? É uma terra que é do governo. E aí então o governo começa, não, essas terras é nossas, então vamos dar a posse para essas pessoas que querem produzir. O que é que isso vai acontecer? São terras, muitas vezes, inférteis, são terras aí que não têm valor agregado para poder produzir, e continua expulsando as pessoas. Então a partir de 84, 82, começa a surgir uma galera chamada Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. São pessoas que, por N razões, perderam as suas terras, as posses das suas terras, e eles querem trabalhar, eles têm esse ofício de trabalhar as terras, e eles acabam, então, ocupando, entrando nas terras dos latifúndios improdutivos e demandando nessa questão. Olha, a terra tem que produzir alimento, ela não tem que ser bem, ela não pode ser algo que vai ficar parada, ela tem que produzir. Então eles começam a ter esse olhar sobre essa questão aí. Tá, gurizada? Eu acho que vamos passar só essa questãozinha aqui para a gente ver. É justamente a Enem 2018. Atualmente não se pode identificar o espaço rural apenas como agropecuária, pois o campo não há somente essa atividade. Embora ela possa ser mais importante na maioria das regiões situadas no interior do país. não é procedente se pensar no campo desassociado da cidade. Então o que ele está dizendo? A gente tem que pensar o agro com questões aí diferentes, também serviço, essa coisa toda. E aí então, dentro dessa realidade contemporânea, do espaço rural descrito no texto, deriva do processo de expansão. A, áreas cultivadas? Não. B, setor de serviços? Sim, ó, setor de serviços. Tá, gurizada? Então o setor de serviços, nem vamos ver os restos, né? Proporção de idosos, imagina. Não tem nada a ver isso aí, né? Então é o setor de serviços. Aquilo que eu falei também está relacionado a isso. Tá, gurizada? Vamos ficando por aqui. A aula foi um pouco maçante, né? Mas é uma aula necessária para ti ir para a provinha do Enem. Certo, gurizada? Tem dúvida? Tira a dúvida lá e partiu passar. A aula foi um pouco maçante, né? A aula foi um pouco maçante, né?